Eu tava indo pra academia e eu percebi que o meu tênis tá... Eu tô com uma dor no joelho, eu acho que é por causa do tênis, então eu vim comprar um tênis E porque vocês ficam pedindo pra eu fazer vídeo mostrando preços pra vocês, então eu vou mostrar um pouco os preços dos tênis aqui Eu tô aqui na seção da Nike, então essa loja aqui chama Kohl's, é uma loja onde tem uns preços, umas coisas baratas até Olha aqui ó, esse é o Nike VX Que provavelmente deve ser um tênis novo que saiu agora O preço na etiqueta tá R$ 85 e tá na promoção por R$ 79 Daí aqui tem esse Nike um pouco mais básico né, feio pra caramba Mais feio que bateu na mãe por causa de comida, R$ 74 Mas o preço é bonitinho né, comparado com os preços do Brasil, eu lembro cara, quando eu era pequeno, quando eu morava no Brasil Tinha que esperar Natal, aniversário, tinha que acumular Natal e aniversário pra comprar tênis novo Olha esse daqui, branco, Nike Air Nike Air Pezão Deve ser o número 10 R$ 65,00 o preço na etiqueta Aqui tem os New Balances Os New Balances que era o que eu usava no Brasil Aqui ó Provavelmente eu vou comprar um desse, ou um Nike R$ 64,00 Não é muito diferente o preço do New Balances e do Nike não Não tem muita variedade aqui, porque essa não é uma loja de tênis É uma loja que vende tênis, mas não é uma loja específica de tênis Ah, vamos ver, tem esse azul aqui Esse aqui é pequenininho, deve ser de adolescente R$ 59,00 Pra ver aí Nike Nike Air Precision E está R$ 79,00 E está na promoção, R$ 70,00 em promoção por R$ 50,00 É bonito até Pra ver aí Eu gosto de tênis preto, mas como é pra correr, eu não vou poder comprar tênis de cano longo, né? Tenho que comprar um tênis de corrida. Ó, esse Nike aqui é legal, ele é de pano preto inteiro, eu gosto de tênis assim, 65 dólares. Ó, tem um outro aqui legal pra caramba também, vamos ver. Legal, né? Feio pra caramba. Que porra é essa? Que porra é a seleção? É tipo uma sandália, um Nike de sandália, meio croc, é 69 dólares. Tem o vermelho daquele também, tá vendo? Saiu por vermelho tá, é 75, saiu por 59. Um sapato que é bem popular aqui nos Estados Unidos é esse Vans aqui, não sei se tem no Brasil. É... Ele é o basicão de tudo, né? Só que ele é muito popular, cara. Na verdade, a molecada, tipo jovens, adolescentes, eles usam. Olha esse daqui. Dá pra ver? Ficou... Esse daqui tá 49 dólares, 50 dólares. E... O que acontece, esse daqui é legal também. É a molecada... Eles usam muito Snapchat aqui nos Estados Unidos, né? E... E... Teve uma época... Que teve tipo um desafio, alguma coisa assim, a ver com um sapato, com um Vans. Era um... Um cara que ele tava no Snapchat, e ele ia todo dia com um Vans diferente na escola. E ele... Encontrava o amigo dele, e o amigo dele falava, damn Daniel. 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 E ficou famoso, virou meme, foi para a internet, foi para a televisão, e daí a marca estourou aqui. Então, já era bastante usada, mas a marca estourou, foi assim que eu conheci a marca, na verdade. Deixa eu continuar escolhendo aqui, porque eles vão fechar. E é isso aí. Peguei aqui um filhinho para bater. Cinza e azul, depois eu mostro para vocês. Não tinha muita variedade de Nike, não tinha muita variedade de New Balance. New Balance só tinha branco, só. Então, vai esse mês. Vocês viram aí, tem umas opções boas, uns preços bons também. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, que agora eu estou indo correr. Tchau!